Se você é brasileiro ou mora no Brasil, muito provavelmente você já escutou a música Ó Abre Alas. Você saber que essa música foi a primeira marchinha de carnaval da história? Fica aqui que a gente vai falar sobre isso agora. Eu me chamo Thiago Marconato e você tá nesse canal onde a gente fala sobre piano, sobre choro, sobre piano no choro, pioneiros, música popular no geral. Então se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações, assim você não vai perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Todo ano, no começo do ano, é comum a gente ligar a televisão e já se deparar com alguns tipos de músicas que rapidamente a gente já relaciona com carnaval, seja marchinhas ou mesmo samba enredo. Só que até as primeiras décadas do século XX, isso até 1920 mais ou menos, não eram comuns a gente ter música especificamente para o carnaval. As músicas que rolavam nas festas de carnaval eram sempre as músicas que estavam em moda na época, como polcas, mazurcas, shots e assim por diante. Que no caso eram as danças que vinham da Europa e a que ganhavam todo um jengado novo na mão dos músicos populares. Só que em 1899, Chiquinha Gonzaga, que era pioneira, professora, maestrina, compositora, mudou isso. Mas para a gente ver o que ela fez, a gente precisa entender uma outra coisinha. No final do século XIX, 1890 e pouquinho por aí, começaram a surgir os cordões, que era um tipo de sociedade carnavalesca, assim como os canchos, os cursos, os blocos. Ou seja, era uma manifestação do carnaval de rua que passava pelas ruas ali do Rio de Janeiro, cantando, dançando e desfilando. E esses grupos tinham uma característica especial de que às vezes, no meio das músicas, eles improvisavam ali alguns versos, pedindo para o pessoal abrir alas para que o grupo passasse no meio das ruas. E aí, com isso, eles já aproveitavam e anunciavam o nome do cordão que estava passando por aquela rua. E aí, em 1899, Chiquinha Gonzaga compôs a primeira música específica para o carnaval. Ela se inspirou no cordão Rosa de Ouro, que tinha sede no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, que era o mesmo bairro onde ela morava. E aí, em um dos ensaios do Cordão Rosa de Ouro, no comecinho do ano de 1899, Chiquinha Gonzaga se sentou no piano e, tendo como referência o ritmo do andar do cordão, que era muito influenciado pelo ritmo das procissões católicas daquela época, ela compôs a primeira marchinha de carnaval da história. Ó, abre alas! Ó, abre alas! Eu quero passar! E aí, vale lembrar que a Chiquinha Gonzaga foi pioneira em muita coisa e lutou contra muitos preconceitos da época. Ela foi a primeira mulher pioneira, ela foi a primeira a tocar piano num grupo de choro, a primeira mulher maestrina do Brasil, a primeira a reger, estar à frente de um grupo, e uma das grandes pioneiras no Brasil em relação à luta pelos direitos autorais de artistas. Fora que ela foi de encontro, ela lutou contra vários preconceitos da época. Por exemplo, o violão, na época, não era um instrumento bem visto. O instrumento bem visto era o piano, mas o violão não. O que ela fez? Ela organizou um concerto só com violonistas, dezenas de pessoas tocando violão, pra mostrar que dava pra fazer muita coisa boa com esse instrumento. Uma das operetas que ela compôs também, Forró Bodó, tava recheado de giras e palavras consideradas pelas elites do Rio de Janeiro como de baixo calão. Só que eram comuns para a Cidade Nova, que era um bairro do Rio de Janeiro de periferia. E ela fez questão de trazer para o teatro, de dar representatividade para esse grupo que era tão marginalizado no seu modo de falar. E essa história da composição da primeira marchinha não foi diferente, porque os cordões eram considerados grupos violentos na época. Era comum as elites se trancarem nos teatros, nos bailes de máscaras, enquanto que as pessoas que não tinham poder econômico para entrar nesses locais iam para as ruas, e os cordões estavam lá. E conforme os cordões iam passando pelas ruas, era comum haver brincadeiras. Só que as pessoas que estavam dentro dos bailes consideravam isso como muito violento. Tanto que teve fortes repressões policiais contra os cordões. E Chiquinha Gonzaga, ao invés de estar sentada no piano dentro dos teatros, dentro dos bailes, estava lá, dando seu apoio aos cordões e colocando a sua música em função do carnaval de rua. E pra vocês terem ideia de quão inovadora foi essa atitude de Chiquinha Gonzaga, só 20 anos depois, a composição de músicas específicas por carnaval, seja marchinhas ou relacionada ao samba, se tornou uma coisa comum. Ela antecipou em duas décadas esse hábito, que hoje se você ligar a televisão em época de carnaval, você vai ver que teve muita história depois disso. Mas isso já é assunto para os nossos próximos vídeos. E você? O que você acha da história da música de carnaval que a gente tem aqui no Brasil? Qual que é a sua marchinha de carnaval preferida? Me conta aqui nos comentários e a gente se vê logo logo. Valeu!